Muito boa tarde a você que acompanha o InfoMoney TV, eu sou Marcos Mortar, jornalista aqui do InfoMoney e hoje entrevistaremos João Amoedo, que foi presidente do Novo, é fundador do Partido Novo e agora vai ser candidato à presidência da República pelo Novo. Para me ajudar nessa entrevista, Jairo Pimentel, que é professor, agora pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ele é cientista político. Obrigado pela participação de vocês dois aqui, espero que tenhamos uma conversa interessante para o nosso leitor e eleitor nesse ano tão importante e com uma disputa tão aberta como essa. Vou começar a primeira pergunta aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, João, um pouco sobre a história do Novo, aquela experiência da primeira eleição que vocês disputaram, a eleição municipal, na qual foram eleitos, se não me engano, quatro vereadores em grandes cidades e quais são as metas agora para esse ano eleitoral? Quantos deputados, onde vocês vão lançar a candidatura, onde não vão, enfim. Perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente conversar. O Novo, na verdade, a gente conseguiu o registro do partido apenas em 2015, foi um projeto que começou lá em 2010, então aí estamos completando, indo, caminhando para oito anos e a ideia foi justamente um grupo de pessoas que nunca tinham se envolvido na política entrar na política e justamente para renovar os quadros políticos, novas ideias, novas atitudes, nova postura e nós entendemos que a gente precisava mudar esse modelo de Estado que está aí, um modelo de Estado muito centralizador, que tira uma carga tributária muito elevada, tira o poder do cidadão e mudar essa dinâmica para que o país de fato possa crescer, possa prosperar. Então fizemos todo esse processo, foi um processo longo, de coleta de fichas, muito burocrático, obtivemos o registro em 2015 e participamos das primeiras eleições em 2016. E foi interessante porque a gente foi testar, de fato, algumas coisas nessa primeira participação do Novo. O primeiro teste foi fazer uma campanha eleitoral com pouquíssimo tempo de televisão e sem utilizar dinheiro público. Lembrando que o Novo, dos 35 partidos existentes, é o único que não utiliza o fundo partidário. A segunda coisa que nós quisemos testar também foi fazer um processo seletivo. Então o Novo, para a escolha dos seus candidatos, fez um processo seletivo que deu a oportunidade de qualquer pessoa se inscrever e ao mesmo tempo validou quem estava entrando para testar se a pessoa tinha competência e qualificação para o carro que estava preteando. E como era muito no início, a gente participou basicamente em cinco cidades. Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E só não elegemos vereador em Curitiba. Nas outras quatro, nós elegemos gente nova na política, que teve em alguns lugares, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, uma votação expressiva. O Novo, nessas cinco cidades, foi o sexto ou sétimo partido com o maior número de votos na legenda. Então foi uma experiência muito interessante e nos permitiu, vamos dizer, passar do discurso para a prática. Então a primeira coisa que esses vereadores fizeram foi cortar drasticamente o número de assessores e as verbas de gabinete. Então estão gerando uma economia de cerca de 4 milhões de reais por ano, somente os quatro atuando. Então foi muito bom. E agora estamos passando para a segunda etapa com um passo, eu diria, muito mais ousado, né? Com o aprendizado de 2016, com o partido mais estruturado, cresceu bastante a quantidade de filiados, a própria divulgação. E agora nós vamos lançar aí provavelmente cerca de 350 candidatos ao Congresso, deputado federal, candidatos ao Senado, entre 3 e 5 candidatos ao governo. Então já está definido aí Distrito Federal, Minas e Rio Grande do Sul, muito provavelmente São Paulo e eventualmente o Rio de Janeiro. E a minha candidatura, como você falou, a presidência da República. E o objetivo principal qual foi? Quer dizer, fazer uma grande bancada no Congresso. Temos uma meta aí de eleger 35 deputados federais, muito dentro da ideia original do Novo, de que a gente entende que o modelo que nós temos hoje, quer dizer, muito concentrador no Estado, o Estado com a presença muito forte em toda a economia, mesmo nos costumes das pessoas, restringindo a nossa liberdade, a gente precisaria mudar esse modelo. E isso para ser feito tem que ser no Congresso. Então eu diria que essa é a grande meta, é o grande desafio. E no campo presidencial também nós estamos otimistas, porque é uma eleição que está totalmente aberta. as pessoas têm demonstrado, quer dizer, uma grande rejeição aos políticos tradicionais, à política antiga. E a gente tem dito o seguinte, o povo que é o Novo, e a única coisa nova que tem por aí é o Novo. Então, apesar de um cenário ainda muito conturbado e muito em aberto, a gente está bastante otimista com as perspectivas para esse ano. Amor, Edu, aproveitando esse gancho sobre a organização do Novo, sua origem, a gente observa que ele é muito diferente também do ponto de vista histórico, porque historicamente os partidos políticos ou surgiram de dentro do parlamento, com algumas coalizões que se desgarraram dos partidos originais, ou formaram partidos novos, isso tanto no Brasil quanto na Europa, enfim, no mundo inteiro, ou surgiram dos movimentos sociais com viés mais de esquerda. Ou ele tem uma origem interna ou externa ao parlamento. As de origem externa são mais de esquerda, e o Novo é de origem externa, porque não veio ninguém de dentro do parlamento para formar o partido, mas, ao mesmo tempo, não é de esquerda, é um partido que se coloca à direita. Estruturalmente, os partidos de esquerda foram organizados, no seu início, como um partido de massas, como um partido que ouvia os filiados para tomar decisões. A minha pergunta é justamente essa. Dentro da estrutura do Novo, vai ter essa relação de olhar para os filiados e entender o que eles querem? Ou vai ser uma relação mais de cima para baixo na formulação de políticas, ou mesmo na seleção de candidatos, enfim? Perfeito. Eu acho que você colocou um ponto interessante, que justamente o Novo estava até olhando outro dia. Se a gente olhar para trás, nos últimos 15 anos, os partidos políticos que foram formados no Brasil tinham uma das três características. ou eram ligados a alguma agremiação religiosa, ou a algum sindicato, ou dissidências de partidos políticos, ou alguma figura política que saiu e montou. E desde o início do processo do Novo, quando a gente começou, a gente diz o seguinte, a gente quer construir uma instituição com visão de longo prazo, e a gente não acredita na ideia de um salvador da pátria, de uma pessoa que vai se liderar e vai levar aquilo por muito tempo. Então, a gente sempre diz o seguinte, a gente tem que reunir as pessoas em torno de ideias, princípios e valores. Então, no Novo é muito importante essa definição de princípios e valores. Coisas como a crença de que as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade, de que o indivíduo é o único agente de mudança, de que é no livre mercado que a gente consegue construir uma nação mais próspera, que temos que ter visão de longo prazo. Então, os filiados do Novo, as pessoas que estão indo para o Novo, partem já desses valores. Quer dizer, eles estão referendando esses valores. E isso vai facilitar muito, porque isso faz com que os posicionamentos do Novo sejam todos decorrentes dos seus princípios e valores. Então, por exemplo, o Novo é a favor do voto facultativo, porque a gente entende que é liberdade com responsabilidade. Então, a série de decisões do Novo vão ser tomadas em cima disso. Então, o que tem acontecido na prática é, tem um eixo central, que são justamente os princípios e valores, e a gente não se distancia muito disso. É uma forma de dar integridade ao partido. E, no caso Novo, como tem essa característica de a gente não usar o fundo partidário, os filiados contribuem com cerca de R$ 29 por mês, e que é o que dá o sustento do partido, há um engajamento muito grande. Há uma representatividade, que é o que nós entendemos que falta na grande parte dos outros partidos. Quer dizer, o dinheiro público, que chega todo mês para os partidos, faz com que desobrigue o partido a estar representando os ideais dos seus filiados e acaba com a representatividade. João, agora você tocou na questão do financiamento. O caminho agora nessa reforma política foi o financiamento público com a ampliação desses recursos que o senhor já se colocou contra e o partido já tem adotado essa iniciativa. Como que é, explica um pouquinho melhor como que é esse financiamento no Novo. Você falou de R$ 30,00 mais ou menos, de cada eleitor, de cada filiado. Mas como que é feita essa distribuição? Tem gente que doa mais, doa menos? Qual é a participação das pessoas que doam menos? Ou tem alguém que tem um controle financeiro maior que pode acabar implicando em um controle maior sobre o processo decisório dentro do partido? Não, não tem nenhuma relação entre a contribuição que as pessoas fazem ao partido e a definição que ele tem na gestão. Isso é até uma coisa interessante, porque no Novo a gente separa a gestão partidária dos cargos eletivos. Então, quem tem um cargo eletivo, que é um deputado, um vereador, um senador, mesmo no executivo, ele não pode pertencer aos diretórios do Novo. Então, isso é uma forma de blindar que, de fato, na gestão do partido não temos políticos, porque os políticos estão representando as candidaturas e não estão na gestão. A não ser que você saia do partido com pelo menos 15 meses de antecedência, que foi exatamente isso que eu fiz. Então, essa primeira ferramenta que foi introduzida no estatuto é uma forma de, justamente, blindar e evitar que o partido se torne apenas uma legenda para atender os interesses daqueles que querem ser eleitos. A grande maioria dos filiados do Novo faz essa contribuição mínima de R$29,00. Algumas pessoas fazem um pouco mais. E as doações também são feitas online. Quer dizer, a filiação é online e as doações são feitas online. E é muito pulverizado. Então, a gente não tem nenhum grande doador nesse processo. O que acontece é que esses recursos são usados para manutenção do partido. E aí, nas campanhas eleitorais, a gente recebe algumas doações, mas também nada muito relevante. Pelo menos foi essa a experiência de 2016. E os candidatos é que são, na maioria das vezes, responsáveis pela viabilidade das suas candidaturas do ponto de vista financeiro. Quer dizer, o partido dá um suporte, provê algumas coisas, a parte jurídica, alguns programas, mas o candidato é que vai atrás dos doadores. Mas a nossa experiência é que foi muito pulverizada em 2016. E a gente acredita que seja assim de novo. Até porque essa ideia do partido de querer um Estado menor, na verdade, isso faz com que você tenha menos oportunidade de vender favores. Então, nós entendemos que um Estado menor justamente propicia menos a corrupção, cria um ambiente menos propício à corrupção. Então, tem total dissociação entre os rumos do partido e as doações. Acho que isso é importante. Pensando um pouco ainda nessa questão da campanha, a gente sabe que o Novo é um partido que não tem apresentação para lamentar, dentro da Câmara dos Deputados, enfim. E isso limita o tempo de televisão que você vai ter. Fora isso, sem o auxílio dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, vai ter muitas dificuldades. Fora os recursos de filiados, existem outras formas que vocês estão pensando de financiar com pessoas jurídicas. Como é que está essa relação e como é que vocês estão se estruturando para percorrer o Brasil sem esse tipo de recurso, o que é muito importante? Perfeito. Na verdade, de pessoa jurídica, a gente não recebe nada até porque a lei proíbe. Desculpa, pessoa física. Desculpa, pessoa física. O que a gente tem feito, e por exemplo, fizemos isso já ao longo de 2017, o Novo, todos os diretórios do Novo são formados por voluntários. Então, a gente hoje está espalhado no Brasil todo, eu comentei que a gente vai lançar 350 candidatos, nós lançaremos em 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. E todo esse processo de diretórios e núcleos que são formados pelo Brasil é feito por voluntários. No ano de 2017, nós fizemos 900 eventos em 200 cidades, e aí, bancado basicamente com a contribuição dos filiados ou de pequenos doadores. Então, um dos mecanismos de divulgação, justamente porque o tempo de televisão vai ser realmente muito escasso, vão ser essas atuações, essas apresentações no corpo a corpo. A segunda, que a gente tem usado bastante, são as mídias sociais. O Novo hoje é o principal partido em mau número de seguidores no Facebook, Então, a gente tem usado isso bastante, quer dizer, vídeo, WhatsApp. E na televisão, nós temos uma meta que é chegar a 5% das pesquisas. E aí, chegando a 5%, passa a ter outro nível de cobertura, a gente poderia participar dos debates. E, assim, o que nós estamos vendo é que tem tido uma migração muito forte dos veículos tradicionais de mídia para coisas no Facebook, WhatsApp. E isso, aliado à rejeição da população aos grandes partidos, à política tradicional, eu acho que cria um ambiente propício para o Novo. Só pegando um gancho nessa questão, o tempo de televisão é um recurso público. A gente sabe que é um dinheiro que deixa de ser recolhido em termos de impostos das redes. É uma isenção. É uma isenção. Mas o Novo vai usar desse benefício. No futuro, é claro que eu entendo que é uma contradição, você também deve entender nesse sentido. Mas, no futuro, você apoiaria, por exemplo, o fim dessa isenção e agora a permissão para que exclusivamente os partidos paguem pelo tempo de televisão para fazer propaganda? Não, sem dúvida. Acho que duas coisas são importantes. Primeiro, o Novo só usará o tempo de televisão, porque se a gente não usar, irá aparecer uma tarja azul lá. Quer dizer, não haverá nenhum benefício para o pagador de impostos da não utilização desse tempo. No caso, por exemplo, do fundo partidário que a gente recebe, todo o dinheiro está depositado no Banco do Brasil desde o início e a gente já fez algumas consultas para a Receita para saber como é que a gente poderia devolver o dinheiro e o rendimento do dinheiro. Então, no caso do tempo de televisão, não teria nenhum ganho para o pagador de impostos. Mas uma das coisas que a gente defende numa reforma política é a extinção, tanto do fundo partidário quanto do tempo de televisão. Só assim a gente vai buscar uma representatividade adequada, porque é mais ou menos como uma empresa. Quer dizer, se você não atende bem, não trata bem o seu cliente, um restaurante, o cliente não vai lá e vai embora, e o restaurante fecha. O problema dos partidos políticos é que, como tem verba pública, quer dizer, tratando bem ou não, representando bem o seu cidadão, o seu filiado, ele recebe dinheiro público. Então, cria aí o que quando eles fizeram essa reforma política, justamente foi aumentar essa verba pública. Quer dizer, distanciou ainda mais o cidadão, o eleitor do partido político. Então, uma das coisas que nós seríamos favoráveis numa reforma política é realmente a extinção dos dois. Tempo de televisão e o fundo recursos públicos. É difícil que nessa dinâmica que a gente tem aqui, quando a gente olha para os partidos, que na verdade todos eles recebem, não é uma tese que os outros partidos encampem. Mas, sem dúvida, é uma coisa que a gente precisa fazer. Ainda antes de entrar na questão, de fato, da disputa em si, dos nomes e do cenário, eu queria tocar num ponto que também diz respeito a essa questão de estratégia para a campanha. Que é alianças, coligações e tudo mais. Com tempos escassos de TV e com cada vez menos recurso financeiro, aliás, isso até ajudaria a ampliar o tempo de TV, e pouca penetração ainda ao partido Novo. Então, não tem uma capilaridade como os partidos tradicionais em diversos estados do país. Como que vocês vão fazer? Porque o Novo não pretende fazer coligações, pretende fazer esse tipo de aliança. Se o Novo estaria disposto em algum momento a fazer alguma aliança, até eventualmente no segundo turno, em uma corrida presidencial. E outra coisa ainda, dizendo respeito a essa questão de capilaridade, se os candidatos que vão ser lançados para o Congresso Nacional, são, no caso da Câmara dos Deputados, são mais aí, a zona deles é mais as grandes cidades, o foco deles ainda é o eleitor de grandes cidades, como que vai ser? Perfeito. A questão da coligação, assim, nós, a princípio, não temos nada contra uma coligação. A única coisa que a gente tem dito é o seguinte, só faz sentido para o Novo fazer uma coligação com algum partido que tenha os mesmos valores e os mesmos objetivos. E, infelizmente, quando você faz essa pesquisa, você não consegue encontrar e identificar alguém que tenha esse alinhamento. Então, apesar disso prejudicar, eventualmente, o tempo de televisão e coisas do tipo, a gente acha que a coerência de não fazer a coligação com quem tem é nos dar um ganho de imagem muito maior do que o ganho que seria de um tempo de televisão. Então, muito provavelmente, no primeiro turno não deva haver nenhuma coligação. E, no segundo, aí tem que pensar, quer dizer, é difícil avaliar nesse cenário de hoje, mas, de novo, vai sempre preponderar essa ideia de que a coligação, se for feita, tem que ter um embasamento ideológico e programático e não um interesse maior no tempo de televisão. Porque, de novo, isso é sempre uma coisa que a gente sempre falou no Novo, quer dizer, não adianta construir alguma coisa que não seja muito sólida, que seja por conta de um momento, de uma oportunidade, de um atalho, porque isso depois você acaba pagando o preço e tudo que a gente quer evitar no partido é que ele se torne mais uma legenda. Então, acho que a gente estaria descartando isso. No caso dos candidatos, tem uma participação mais forte nas capitais, mas no interior também. É impressionante a variedade de perfil de pessoas que entraram nesse processo seletivo. Então, tem profissional liberal, empreendedor, funcionário público, tem uma diversidade muito grande. Nós recebemos aí alguma coisa como, até o momento, 700 inscrições. está em aberto, uma terceira etapa, que termina agora em fevereiro, para inscrição ainda no site. Mas já recebemos 700 pessoas e, assim, com um perfil bastante distinto. Agora, claro, como o Novo é um partido recente e começou mais nas grandes cidades, é natural que tenha uma preponderância desse grupo de pessoas. Mas teremos candidatos indo do Rio Grande do Sul até o Ceará e passando por todo o Centro-Oeste ali. Basicamente, só na região norte, que a gente ainda não tem... Começamos estruturas agora, mas provavelmente não teremos candidatura ainda. Eu queria perguntar um pouco também sobre uma dualidade que todo partido, todo político precisa confrontar, que é a questão da ideologia versus o pragmatismo. A gente sabe que, em alguns momentos, a política exige um pragmatismo, em outros, é preciso manter uma certa coerência ideológica. Pesquisa realizada em novembro do ano passado pelo Datafolha revelou que 70% dos eleitores são contra a privatização da Petrobras ou de qualquer empresa pública. Como é que o Novo vai encarar essa realidade que é diversa aos seus ideais liberais? Assim, vamos encará-la de frente. Eu acho que uma das grandes novidades que a gente quer colocar no Novo, que é fazer uma política de forma diferente, é ser sempre coerente. Então, nós estamos seguros de que, para o Brasil, será melhor, tanto para a população quanto para a nação, o que a gente não tem em empresas públicas. Elas serão mais bem administradas pela iniciativa privada, a gente não terá que colocar impostos lá, os serviços serão melhores. Então, assim, a gente tem visto, nos últimos dois anos, foram gastos 40 bilhões de recursos adicionais despendidos para as 149 estatais que o Brasil tem. Então, a nossa linha de atuação vai ser o seguinte, olha, nós entendemos que isso é melhor e o nosso papel é mostrar para essas 7 de cada 10 que esse é o melhor desenho, que as empresas públicas, que há muito tempo foi vendido como sendo uma coisa estratégica, esse dinheiro poderia estar sendo usado na educação, na saúde, na segurança, e não para gerir empresas, gerir pôs de gasolina, empresas de correio, banco. Então, a gente precisa tirar a população com informação, com dados, dessa armadilha que eu entendo foi criada para se perpetuar no poder e para ajudar a classe política a vender favores e ter a contrapartida e facilitar a sua permanência lá. Então, eu acho que é fundamental a gente ser coerente até para realmente ser novo. Acho que essa vai ser a linha de atuação. Não é fácil, porque é sempre mais fácil você dizer o que as pessoas querem ouvir, mas, infelizmente, eu acho que foi por ter se dito durante tanto tempo, somente as pessoas querem ouvir, que a gente chegou num país que não consegue crescer, que as contas que o Estado cobra uma carga tributária é altíssima, presta péssimo serviço e, mesmo assim, as contas não fecham. Então, a gente só conseguirá mudar esse modelo se, definitivamente, a gente for para as soluções que têm que ser feitas. Então, não tem muito como fugir dessa coerência, dessa pauta que nós entendemos que é a correta. Agora, João, levando em consideração o Brasil, o Congresso mais fragmentado no mundo, a Câmara dos Deputados, e a meta de vocês de 35, bastante ousada, pode ser que fique abaixo disso, enfim, pode ser também que fique acima, mas, ainda assim, vai ser uma representatividade que não tende a ser majoritária, não tende a ser muito grande perante os 513 assentos lá dentro. Voltando a tocar nesse ponto que o Jairo tocou, do pragmatismo contra a ideologia, os princípios, enfim, vocês não têm um receio de um certo isolamento, quer dizer, ficar numa espécie de bolha sem fazer a operação? Porque parte da operação política também é isso, os acordos com até quem pensa diferente, quem tem valores distintos em torno de alguns projetos que não são exatamente o que vocês defendem, mas que também para poder abrir possibilidade para outras pautas serem discutidas. Então, no dia a dia, de fato, na política real, como que vai ser e se vocês temem esse isolamento? Não, eu acho que é uma boa pergunta, sim. Eu acho que tudo na vida a gente define prioridades, então tem coisas que você está disposto a abrir mão porque você tem um serviço maior ou uma necessidade maior a ser feita. Então, acho que sim, a negociação é uma coisa fundamental e sempre existirá. O que a gente não estará disposto a fazer é uma negociação que não seja republicana e que não seja dentro dos parâmetros razoáveis. E eu acho que é uma coisa importante, que vai ser uma tarefa nossa durante a campanha, é dizer o seguinte, deixar muito claro quais são as nossas pautas. Para que, ao ser eleito, a gente atingir aquela determinada votação, não haja nenhum questionamento das bandeiras que a gente venha defender posteriormente. Disso a gente não vai abrir mão. Então, agora, é claro que no Congresso, na negociação, tem algo que você não julgue tão relevante, mas você estaria disposto a conceder para aprovar alguma coisa que seja mais relevante, mas isso de forma muito clara, aberta e transparente. Mas, de novo, sem muito do modelo que a gente tem hoje, que é, olha, recebo tanto de emenda para aprovar isso, quer dizer que acaba tendo um custo grande para o cidadão. Então, dentro desse mecanismo, a gente acha que não funciona. Agora, um dado interessante, que é um exemplo que eu gostaria de dar, os quatro vereadores que foram eleitos pelo Novo, isso tem acontecido com os quatro, eles têm hoje em torno de si pelo menos sete ou oito vereadores que antes de fazer qualquer legislação, ou antes de colocar algum projeto, ou votar alguma coisa, trocam ideia com eles para saber qual é a opinião deles. Então, o fato de você ter pessoas bem preparadas e que estão fazendo aquilo de forma consciente, coerente, dar uma respeitabilidade, uma credibilidade que faça com que você tenha outras pessoas se espelhando nisso. Então, a gente espera que isso possa acontecer em alguma escala na Câmara. Passa a interferir no processo decisório pelo conhecimento técnico, não pelas influências, pelas costuras. Exato. Porque, obviamente, nós entendemos que existem pessoas bem intencionadas que serão eleitas, que, eventualmente, podem estar tomando uma decisão errada por falta de conhecimento. Então, é uma oportunidade de você discutir, apresentar a sua ideia e aquilo não envolve só uma mudança de posição, única e exclusivamente, porque a pessoa teve um benefício. Então, acho que esse... É só para o que eu falo aí, nesse ponto, desculpa. Nada. Um caso prático, por exemplo, a reforma da Previdência. Esse momento está muito difícil de ser aprovada, o seu partido já, obviamente, é favorável à reforma e tal, mas não tem voto. Está muito difícil construir voto e a negociação tem que ser feita. E como seria? O novo, como se o novo já tivesse uma bancada na Câmara dos Deputados, o novo apoiaria, estaria de acordo com as negociações feitas, por exemplo, em termos de cargo. A gente sabe que estão sendo liberados recursos de emenda numa situação fiscal muito complicada do país, enfim, visando uma medida de ajuste fiscal de um médio e longo prazo. Mas que está sendo feito esse tipo de concessão. E aí? Eu acho que aí, assim, houve um erro inicial na comunicação. Não foi mostrado para a população que a perda grande é não se fazer na reforma. Você pode ter uma redução nos investimentos de saúde, você pode ficar com o país com as contas que não fecham, necessariamente você teria que aumentar a taxa de juros. Isso vai prejudicar vários empreendedores, quer dizer, vai prejudicar a criação de riqueza, vai prejudicar, vai aumentar o índice de desemprego. Então, nesse caso específico, eu acho que houve um erro anterior, que foi a forma como uma coisa foi comunicada. Quer dizer, na verdade, a reforma da Previdência não é o fim, ela é o meio para o Brasil ser um país sustentável, onde você possa ter taxa de juros mais baixa, ter responsabilidade fiscal, o país possa crescer. Então, eu acho que a gente deveria ter começado por aí. Então, é fundamental você começar certo, porque senão você entra depois num processo onde fica muito difícil. E, aliado a isso, acho que a falta de comunicação, a gente tem claramente um governo que fez alguns avanços importantes na parte econômica, mas continua usando as mesmas práticas antigas. Até, vamos dizer, o quadro político, os ministros, alguns averiguados com investigações, quer dizer, isso tudo contribui para você ter dificuldade e acabar tendo muito custo para passar as reformas. Então, a gente espera que isso não aconteça mais. Eu queria falar um pouquinho ainda mais sobre a questão ideológica. Claramente, o Novo é um partido liberal, se coloca como liberal. E vários outros movimentos que surgiram na esteira de 2013 se colocaram como liberais, mas, neste momento, até por uma questão de falta de alinhamento político, etc., tem colocado pautas mais conservadoras do ponto de vista moral. Perfeito. Como é que, do ponto de vista moral, se coloca o Novo? Em relação, por exemplo, ao casamento entre homossexuais, adoção de crianças por homossexuais, igualdade entre as mulheres e homens, como é que está a questão da moralidade dentro desse aspecto liberal? O Novo é, de fato, liberal dentro desse aspecto ou também é conservador, como, por exemplo, o MBL se colocou ultimamente? É, perfeito. É assim, eu entendo que a questão da moralidade é uma questão pessoal. Isso não deveria ser encampado por um partido político, porque isso é... cada um deve ter a liberdade para fazer essa opção, né? Então, o que o Novo definiu? Nós entendemos que existe uma pauta econômica que a gente tem que atacar, que é dar mais liberdade às pessoas. Esse mesmo raciocínio de liberdade vale também para as pessoas do ponto de vista pessoal. Então, o que nós definimos? Existem questões, boa parte delas, onde o Novo dá liberdade ao seu mandatário de adotar uma posição. Então, entre esses 350 candidatos do Novo, nós teremos pessoas que serão contra o aborto, teremos pessoas que serão a favor do aborto, né? A questão das drogas, nós teremos pessoas que serão a favor da legalização, nós teremos pessoas que serão contra a legalização. Então, o que a gente vai fazer dessa forma é deixar que o eleitor decida que tipo de representante ele quer ter no Congresso. Agora, algumas pautas específicas, o Novo já tomou uma posição como partido, dentro do critério que a gente acredita que dá liberdade com responsabilidade. Então, por exemplo, é a questão do desarmamento. O Novo é contra o estatuto do desarmamento, até seguindo o resultado do referendo lá atrás, que foi feito, que foi contrário. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Novo também já se posicionou a favor disso. A gente acha que as pessoas têm que ter liberdade de definir. Então, para esses temas, o Novo tem a oposição e para alguns dos outros, aqueles que eu mencionei anteriormente, a gente está deixando que o seu mandatário exponha essa oposição. A única coisa que o partido cobra é que o mandatário tenha coerência entre o que ele se posicionou na campanha e depois a sua atuação no Congresso. Agora, João, levando em consideração que o nosso processo eleitoral é muito mais do partido, voto primeiro do partido para depois ser voto dos candidatos. Por mais que o eleitor tenha escolhido aquele candidato, pode ser eleito outro candidato. Nessa questão da moralidade, não seria melhor o partido ter alguma posição um pouco mais firme para evitar também uma decepção do eleitor, como um cara pró-aborto e é eleito um cara contra-aborto, por exemplo? Eu diria o seguinte, aquela pessoa que... Porque é o seguinte, nos outros partidos isso não está muito claro. Por exemplo, eu não sei qual é o posicionamento do PSDB em relação ao aborto, do PT em relação ao aborto, do PCdoB em relação... Então, eu acho que na prática isso não acontece. Quer dizer, desses candidatos à presidência que estão por aí, outro dia eu fiquei tentando fazer um exercício pensando qual seria o posicionamento deles sobre droga, sobre aborto e realmente não consegui descobrir. Então, é... É que nesse caso, nem na pauta econômica está muito clara em algumas situações. Como o Novo propôs na pauta econômica alguma diretriz um pouco mais clara, de repente, não sei se por... É, não, assim, a gente entende novamente que tem que deixar as pessoas que tenham a sua liberdade. Quer dizer, eu acho que não faz sentido um partido político interferir na liberdade das pessoas. Então, é... deixar para os candidatos terem a sua posicionamento. O que nós entendemos que deveria ser feito para melhorar isso na nação era trazer esses temas para uma decisão mais ao nível estadual. Quer dizer, realmente ter um federalismo para certos temas. E isso valeria também para a parte econômica de tributos, divisão da carga tributária, quer dizer, que fica muito centralizada em Brasília e você passa a ter uma negociação, quase que ter um corretor indo a Brasília, um despachante para conseguir verba para os municípios. Então, a gente imagina que é no município que as coisas acontecem, é lá que boa parte dos recursos que são gerados deveriam ser alocados e a gente diminuir esse poder em Brasília. Pensando, então, já que você falou de um aspecto importante das instituições políticas brasileiras, que é o federalismo, o que mais vocês propõem em termos de reforma política? Pensando em política eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro. Qual seria o sistema que o novo defende, que pode defender, caso você seja eleito ou os deputados formem uma boa bancada? Perfeito. Eu acho que o sistema eleitoral, a gente deveria fazer essa mudança em duas etapas. Eu tenho a preocupação muito grande de a gente fazer mudanças no sistema eleitoral com um Congresso que não tem a representatividade adequada. Vamos ver esse exemplo que a gente teve agora. A gente fez uma reforma política e que a grande mudança foi colocar mais quase 2 bilhões de reais para os partidos políticos. Então, ela necessariamente deveria ter uma primeira reforma, que é a melhoria da representatividade. Depois, com pessoas que representem de fato e de direito, você deveria fazer a segunda reforma. Então, a nossa sugestão é que fosse feita uma primeira reforma onde você acaba com tempo de televisão, fundo partidário e institui o voto facultativo. E aí, depois de um ciclo onde você elege representantes dentro desse cenário, onde provavelmente você terá uma representatividade maior e se discutiria uma segunda reforma. Porque eu tenho medo do que acontece hoje. No fundo, é o seguinte, a reforma política que é feita por quem está no poder tem um único e principal objetivo, mantendo o poder quem está lá. Então, qualquer dinâmica que for feita, mesmo que vá para um voto distrital, a divisão que vai ser feita, quer dizer, todas essas reformas têm esbarrado porque cada um tem vantagens competitivas num sistema, outros têm vantagens competitivas no outro sistema. Então, você não consegue adotar nenhum sistema que atenda a quem está lá e quer se perpetuar. Então, eu acho que ele deveria fazer isso em duas etapas. Mas, idealmente, você não vê um modelo que caberia melhor no caso brasileiro? Eu acho que, nesse primeiro momento, o principal desafio é melhorar a representatividade. Acho que esse deveria ser o foco. Você não é disposto, então, a discutir distritão, distrital misto e todas as opções? É, o distritão, particularmente, eu não gosto, até porque é um sistema que não é usado em quase nenhum lugar do mundo, né? Então, é um sistema atrasado, mas eu acho que talvez um distrital misto fizesse mais sentido, onde você tem o voto em lista e a seleção diretamente pelo voto candidato. Então, acho que esse seria o sistema, mas, de novo, eu acho que não é tão prioritário como você mudar a forma como os partidos se financiam. João, agora entrando um pouco na questão, a gente já está nos minutos finais do programa, gestão Temer, como o senhor avalia todas as matizes que o senhor entende como principais, principalmente no campo econômico, mas também com essas práticas que você esboçou numa das respostas? Eu acho que, do ponto de vista econômico, acho que a primeira vantagem é que colocou uma boa equipe econômica, conseguiu reduzir, segurou a inflação, então o Banco Central e acho que avanços importantes, como o teto dos gastos, a mudança da TJLP, para uma taxa mais próxima ao mercado, reforma trabalhista, tentativas de passar a reforma da Previdência, então acho que no campo econômico foi bem. O que não foi bem? Na comunicação, não foi bem, que foi o que a gente já falou, e um pouco, e principalmente nessa questão de dar uma cara nova à política, continua a velha política antiga de colocar, de fazer as alianças, de fazer negociações para buscar votos, de colocar pessoas que têm uma tradição ruim na política, então isso referendou novamente o mesmo de sempre e acho que isso foi, no meu entender, o principal motivo para o índice de reprovação tão elevado. De fato, as pessoas querem coisas diferentes, as pessoas querem algo novo depois de todas essas contas que estão pagando com a crise econômica. A última pergunta, vamos lá, muitos têm se posicionado em relação à questão do Lula ser candidato ou não. Para você, é melhor o Lula ser candidato ou não? Eu não entro nem nessa discussão, porque eu paro na discussão prévia, que é o seguinte, se ele foi condenado, não cabe a discussão se ele deve ser candidato ou não, quer dizer, porque senão a gente começa a mudar, a trocar a justiça criminal pela justiça eleitoral, quer dizer, dar a margem do sujeito e dizer assim, olha, eu fiz esse crime, mas é melhor eu ser julgado nas urnas, então essa ideia que eu tenho ouvido de alguns partidos, que é melhor, essa ideia, vamos dizer, de uma estratégia de manter o Lula, porque isso pode abrir espaço para outros, que é melhor, assim, é de novo a busca do atalho, da gente não ser coerente e não fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu acho o seguinte, ele foi condenado, ele tem que pagar pela condenação e, consequentemente, não tem que ser candidato, quer dizer, tirar isso do aspecto estratégico da campanha, que, infelizmente, é o que a gente vê muitos partidos fazendo essa consideração. Eu acho isso muito ruim, acho que é um exemplo péssimo que a gente está dando para a população, que a gente está dizendo assim, a gente está relativizando as coisas e dizendo, dependendo dos nossos interesses, a justiça, a lei não deve ser cumprida, né? Então, eu acho que isso é muito ruim e acho que é mais uma prova de que a gente realmente precisa fazer mudanças na política, né? Se tem gente com essa cabeça nos altos cargos da nação, certamente a nação não está caminhando para o lugar que deveria caminhar. Vou fazer mais uma última e dou uma palavra também para o Jairo fazer, que agora me abriu uma possibilidade de também um outro campo de perguntas. Na entrevista que o senhor deu na semana passada para o Infomani, foi no dia, inclusive, da condenação do ex-presidente, o senhor falou até que o PT estava fora do jogo e que não sabia se você até poderia pensar, na sua posição pessoal, né? Se o partido não deveria ter seu registro cassado. Você mantém essa posição? Que partido ia sobrar nessa situação toda que a gente tem? Eu acho o seguinte, a legislação, na forma como ela está escrita hoje, dentro das quatro ou cinco condições, ela não dá ainda efetivamente uma condição para o partido ser cassado dentro do que está. Mas eu acho até que a gente deveria se questionar, porque um partido que teve a quantidade de tesoureiros condenados, o ex-presidente condenado, uma série de líderes condenados também, alguns já presos, que participou dos grandes esquemas de corrupção que existiram, mensalão, petrolão, não é razoável que uma instituição dessa, que recebe dinheiro público, tem condição de lançar candidato, continue a estar presente e nada a ser feito contra a instituição. Então, no meu ponto de vista, deveria ser revisto a lei que prevê em que condições são cassados os registros dos partidos políticos, porque no meu entender, um partido que sofreu tudo isso deveria ter o seu registro cassado. No meio empresarial, se uma empresa tem comandantes que participam também de práticas ilícitas, a Lava Jato mostrou muitas delas, deveriam também ser fechadas, seguindo essa lógica? É, isso pode ser feito e será feito necessariamente pelos seus consumidores, que essa é a grande diferença, né? Na empresa, se uma empresa participou de esquemas de corrupção, se prestou mal serviço, os consumidores vão embora e ela fecha. O grande problema de um partido como o PT é que, apesar de fazer tudo isso, ele continua recebendo 8, 9 milhões de reais de dinheiro público por mês, vai receber mais 200, 300 milhões de fundo partidário que eles mesmos criaram. Então, no fundo, esse é o problema, é que nós viramos refém de uma situação que a gente não consegue mudar, porque eles têm a capacidade de se perpetuarem usando os nossos recursos. Então, é um pouco diferente da empresa, né? O próprio mercado dá conta da empresa, no caso dos institutos públicos que recebem dinheiro público, você não tem como fazer isso, né? Quer dizer, a pergunta que a gente deveria fazer é o seguinte, o PT, se fosse integralmente financiado pelos seus filiados, será que esses filiados continuariam a fazer essa doação mensal para o partido, sabendo que depois de tudo isso que ele foi feito? E aí, deixaríamos essa decisão para os filiados do PT, né? Mas, hoje, o que acontece? Nós três estamos pagando impostos que estão indo para financiar o PT. Eu não gostaria que o meu dinheiro dos impostos, que eventualmente está deixando, inclusive, com essa aprovação do fundo adicional, está deixando de ir para a saúde, para a educação, para ir para o partido dos trabalhadores. Quer dizer, me causa grande indignação, né? Só pegando esse... Para fechar aí, já... Para fechar, a questão da doação. Uma coisa que a gente percebe em relação à função política é que, vivendo numa sociedade desigual, a gente teria, se exclusivamente financiados partidos pela iniciativa privada, a gente teria uma elitização da política, muito maior do que talvez existe hoje. Porque partidos financiados pelos mais pobres provavelmente não existiriam, uma vez que os mais pobres não têm condições de bancar 30 reais por mês para ajudar os seus filiados. Uma grande maioria dos brasileiros, 30 reais por mês, faz muita diferença. Você não vê que essa exclusividade do financiamento pode elitizar demais a política e excluir ainda mais os mais pobres dentro da política? Não, porque o que tem acontecido é justamente o contrário, né? São justamente os partidos que mais recebem dinheiro público, que foram mais envolvidos no sistema de corrupção. E o que a pessoa tem, quer dizer, no caso da doação dos 30 reais, eu vejo muita gente mesmo mais simples doando. É só uma questão de definir prioridades. E a participação, inclusive, a gente tem alguns movimentos para o Mundo Novo, a gente tem uma iniciativa chamada Desperta Já, que é um movimento da população de voluntários de doação de sangue, de coleta de lixo, que tem sido feito por pessoas que estão se juntando ao Novo, que não tem que fazer nenhuma doação. Agora, o que eu acho que é o erro são os gastos extremamente elevados em campanha. Quer dizer, os partidos podem sobreviver com valores muito baixos de arrecadação. O que a gente, a não ser que o partido precise comprar voto. Aí sim precisa ter muito gasto, ou fazer uma propaganda quando o produto é ruim. Mas quando isso não é verdadeiro, dá para se fazer campanhas muito mais baratas. A gente teve essa experiência em 2016 com esses vereadores do Rio. Então, o sistema que existe hoje, na verdade, ele perpetua os mesmos partidos usando o dinheiro público do pagador de impostos, que justamente é aquele que mais sofre, porque é a população de mais baixa renda, que está tendo que pagar mais imposto no saco de feijão, para esse dinheiro ir para os partidos. E que acabam fazendo as negociações para dar dinheiro para grandes empresas e se perpetuando no poder. Então, acho que isso é que a gente tem que quebrar esse ciclo. Gente, muito obrigado pela conversa. Dava para se estender por mais algumas horas. Já tinha algumas outras questões. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O pessoal da TV já também está pedindo para terminar aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Conversamos com o João Almoedo, que é pré-candidato à presidência da República, já candidato à presidência da República pelo Partido Novo. E Jairo Pimentel me ajudou nessa entrevista. Ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela audiência. Esperamos contar com a sua participação também na próxima. A partir de lá. A partir de lá. A partir de lá. Tchau, tchau.